Voltando, então, pessoal, agora falando um pouquinho de algumas aplicações, por exemplo, o decaimento do isótopo radioativo, ou de qualquer isótopo, no caso aqui, o plutônio 241. Ele satisfaz a seguinte, o decaimento de massa desse isótopo, ele obedece a seguinte equação diferencial, que linha é igual a, ou seja, a derivada de Q, que é a quantidade de massa desse isótopo, é igual a menos 0,0525 vezes Q. Então, a taxa de decaimento, no caso de massa ao longo do tempo, é dada por essa expressão. Ele quer que a gente determine, então, o instante da meia-vida desse isótopo, dessa substância, no caso do plutônio, tá? E se hoje depusermos de 500 miligramas, quanto restará após ela de 10 anos decorridos? Ou seja, definir aí como que nós conseguimos expressar isso, tá? Bom, basicamente, a gente vai trabalhar com a nossa EDO, tá? Então, lembrando que isso aqui, esse nosso Q', né? Só como as representações, Q' nada mais é que o diferencial, então, da massa, da quantidade de massa, dividido pelo diferencial de tempo, né? O decaimento da massa ao longo do tempo, tá? Bom, vamos resolver essa equação diferencial. Então, a gente tem aqui Q'. Eu posso aplicar, se caso queira, separáveis ou mesmo as condições que nós vimos anteriormente. Vai ser linha e mais, né? Estou passando esse membro para o outro lado. 0,0525 vezes Q igual a zero. Temos aqui a nossa expressão, na qual o nosso termo B, ele é zero, né? Lembrando lá, Y' mais A vezes Y é igual a B, né? Então, o nosso B é zero, a gente cai nessa situação. E, neste caso, né, particular, a solução Y, ela vai ser dada simplesmente por A vezes Z elevado a menos A vezes T, né? O Azinho, sendo A uma constante arbitrária, tá? Bom, pensando-se nesta forma, né? O nosso A é 0,0525, né? O Y está se referindo a Q. Então, a gente pode dizer que a quantidade de massa ao longo do tempo, né? Ou seja, em função de T. Deixa eu deixar bem bonitinho aqui a organização. A quantidade de massa em função do tempo T vai ser igual a uma constante A vezes E elevado a menos 0,0525 vezes o tempo, né? Aqui seria B sobre A, mas o nosso B é zero, então 0 sobre 0,0525, daria zero, tá? Temos, então, a expressão que possibilita o cálculo, tá? Possibilita para a gente o cálculo dessa quantidade de massa ao longo do tempo, tá? Então, quanto que decai, né? Vai decair essa quantidade de massa, né? Ela vai diminuindo ao longo dos anos, ao longo aí do tempo, tá? Bom, para a letra A, ele pede que a gente determine a meia-vida, tá gente? O que é esse termo de meia-vida? A meia-vida de uma certa substância é quando a quantidade de massa Q, ela cai para a metade, tá? Ou seja, é a quantidade de massa Q, ela cai pela metade, que é o chamado Q0, né? Ou seja, a quantidade de massa inicial, ela cai pela metade, tá? Então, o problema que nós temos aqui, tá? É que nós não sabemos qual é a quantidade de massa inicial. Porém, a gente pode modelar da seguinte forma, tá? A gente pode dizer que a quantidade de massa no tempo zero, tá? É igual a Q0, ou seja, a quantidade de massa inicial, tá? Então, a quantidade de massa no tempo zero. Se eu dispor isso na nossa expressão, que a gente fez aqui pela resolução da nossa EDO, tá? Vou fazer uma separaçãozinha aqui para facilitar, tá? Nós vamos ter o seguinte, que para tempo zero, nós vamos ter quantidade Q0. E assim, a gente vai modelar uma expressão que calcula bonitinho essa quantidade de massa ao longo do tempo, tá? Então, a gente vai ter aqui A, que é a nossa constante, vezes E elevado a menos 0,0525 vezes zero, que é o tempo zero, vai ter que ser igual à quantidade de massa inicial Q0, tá? E elevado a zero vai dar 1. Então, a gente chega que a nossa constante A, ela é igual a Q0, tá? Então, a gente pode escrever uma solução, né? Dispor de uma solução para o nosso problema, que é a seguinte. A quantidade de massa em função do tempo vai ser dada pela quantidade de massa inicial, vezes E elevado a menos 0,0525 vezes T. Então, note que eu associei a quantidade de massa inicial. Agora, nós podemos resolver a letra A, tá? Como que a gente vai resolver, então, essa questão? A meia-vida, tá? Então, vamos colocar aqui meia-vida. Meia-vida, meia-vida, ocorre quando o nosso Q, que é a quantidade de massa em função do tempo, né? Cair pela metade do valor inicial, então Q0 sobre 2, tá? Então, se a gente aplicar isso na nossa expressão, nós teremos Q0 sobre 2 vai ser igual a Q0, que é a quantidade de massa inicial, vezes E elevado a menos 0,0525, é isso mesmo? 525 vezes o tempo, e eu quero achar o quanto tempo leva para ele chegar nessa meia-vida. Primeiro fator, eu tenho Q0 em ambos os lados da expressão, então eu posso simplificar esse Q0 com esse Q0, gerando para a gente meio ou 0,5, metade, igual a E elevado a menos 0,0525T. Aqui, para resolver esse problema, a gente vai aplicar, então, a operação inversa, que é a questão do logaritmo, tá? Então, nós vamos ter a seguinte expressão, tá, gente? Então, aqui está E, eu posso aplicar o logaritmo em ambos os lados da nossa expressão, e a gente vai ter menos 0,0525 vezes, opa, faltou um 5 ali, 25T, tá, vai ser igual ao ln de meio, tá? Agora, gente, uma curiosidade sobre logaritmos, né? O logaritmo neperiano, a partir do valor de 1, ele dá 0, né? ln de 1 é 0, a partir daí ele gera valores positivos. Quando o logaritmando, que é o valor que está dentro do logaritmo, ele está entre 0 e 1, o valor do logaritmo, ele vai ser um valor negativo, tá? Só por critério aí de cálculo. Logo, nós teremos que o tempo que vai levar para ocorrer a meia-vida vai ser dado pelo ln de meio, tá? Dividido, então, por menos 0,0525, tá? Vamos ver quanto tempo isso vai levar. Vamos pegar nossa calculadora. ln de 0,5, tá? Meio, dividido por menos, né? O valor negativo, já coloquei ali, 0,0525. Nós vamos ter 13,2, tá? Então, aproximadamente 13,2 anos, tá? Para que a quantidade de massa se reduza pela metade, ou seja, ela decai até atingir a metade. O que nós estamos dizendo aqui é, basicamente, né? Que a quantidade de massa Q, ao longo do tempo, ela sofre um decaimento do tipo exponencial, tá? Apresentando esta curvatura, ela decai mais rapidamente inicialmente até que ela vai se estabilizar, tá? Então, a gente está dizendo que a meia-vida, ou seja, a quantidade inicial no tempo 0, né? Uma quantidade Q0 e que a 13,2 anos, aproximadamente, essa quantidade, ela vai ter decaído pela metade. Na verdade, essa curvatura seria mais ou menos aqui, tá? Que é o Q0 dividido por 2. Isso independente da quantidade de massa, tá? O que que eu quero dizer? Se eu tiver 100 gramas, para chegar em 50, vai levar 13,2 anos. Se eu tiver 1 grama, vai levar 13,2 anos para atingir meio grama, tá? Ou seja, para cair para a metade da vida, vai levar 13,2, independente da quantidade de massa, tá? E nós temos também aqui a letra B, né? Que, no caso, ele pede para a gente calcular a quantidade, né? Ou quanto tempo, né? Quanto restará de massa depois de 10 anos decorridos. Isso considerando que nós tenhamos 50 miligramas, tá? Então, ele apresentou a quantidade inicial. Então, a gente vai usar essa expressão, tá? Então, ele quer a quantidade de massa Q para 10 anos, em 10, tá? Sabendo que a quantidade inicial é de 50 miligramas, tá? Então, 50, que é o nosso Q0, tá? Que é 0, quantidade de massa inicial, 50, tá? Vezes E elevado a menos 0,0525, vezes 10, tá? Então, quer dizer que Q vai ser igual... De Q para 10 vai ser igual a... Pegamos a calculadora, 50 vezes a exponencial de menos 0,0525, vezes 10. Já poderia colocar ali 0,525, tá? A multiplicação por 10. Ou seja, levar-se 20 para... Vai gerar, né? No caso, vai ter uma quantidade de massa de 29,68 ou 58 miligramas, tá? Então, quer dizer que inicialmente eu possuiria 50 miligramas E 10 anos depois, né? Ele vai ter um decaimento aí, a massa desse isótopo vai decair para 29,58 miligramas Em relação a esse tempo, tá? Para ele chegar em 25, quanto tempo levaria? 13,2 anos, tá? A quantidade de massa, no caso aí, é indiferente para definir O quantidade de tempo que isso vai levar para chegar a meia-vida, tá? Então, isso daí serve para a gente fazer controle e análise de certos processos Tá? Estou falando de isótopo radioativo Mas se você colocar vazão de um líquido ou outras situações O processo, ele é bem semelhante, tá? Pessoal, vou trazer depois ainda mais dois Esses carinhas de aplicação, esses exercícios de aplicação Eles são um pouco mais longos, né? Porque tem a interpretação física Tem a interpretação dos resultados, né? O que significa esses valores Diferente de você pegar uma equação com x, y e somente calcular, tá? Então, eles levam um pouquinho mais de tempo, tá? Então, eu vou fazer cada um deles em um vídeo separado Então, vão ter esse vídeo E mais dois das duas próximas aplicações, certo? Grande abraço e até daqui a pouco Tchau Tchau